E aí suave na nave galera do YouTube, hoje estou começando uma nova saga de jogos de mundo aberto para PC fraco, então larga o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E eu deixarei uma playlist com os jogos para PC fraco e a playlist tá muito pica, mesmo tem mais de 100 jogos para você conferir então sem mais enrolação vamos para o vídeo. GRANDE TECTE ALTO Podem controlar diversos tipos de veículos, incluindo automóveis, caminhões, barcos, aviões, helicópteros, trens, tanque de guerra, motocicletas, bicicletas e karts entre outros. O sistema de jogo aberto e não linear permite aos jogadores explorar e escolher como desejam jogar o jogo exatamente. Far Cry 1 é um jogo de tiro em primeira pessoa se passa nas selvas e praias selvagens das ilhas do oceano pacífico. Mercenários, navios, armas e muita ação o argumento de Far Cry é o seguinte. Você é Jeff Carver, capitão de um barco que transporta passageiros e mercadorias através das águas cristalinas do pacífico. A chegada de um grupo de mercenários complica as coisas e você deve lutar para defender o navio e manter tudo sob controle. O ambiente inclui terra, água, estruturas interiores e exteriores, todos durante vários momentos do dia. O jogador tem a capacidade de saltar, correr, agachar-se e deitar-se e olhar em praticamente todas as direções. Máfia 1 é um jogo de tiro em terceira pessoa a história se passa nos Estados Unidos, anos 30, na era dos grandes chefões da máfia que contrabandeavam bebidas em meio a lei seca. O jogador viverá os papéis de pistoleiro, motorista, vingador e tudo mais que for necessário para ganhar respeito, dinheiro e poder com a família Salieri. A organização que você terá de prestar seus serviços, seja cobrando dívidas ou vingando assassinatos. Assassin's Creed Assassin's Creed é um jogo eletrônico de ação-aventura em terceira pessoa a hora. O jogador assume o papel de Desmond Miles, um barman que é o último descendente de uma longa linha de uma família de assassinos. O jogo ocorre primeiramente em um reino que consiste em quatro cidades principais. Jerusalém, Acre, Damasco e Maseaf. A fortaleza dos assassinos. Esse jogo muito bom mesmo. Os gráficos são excelentes e recomendo muito. Far Cry 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa. Far Cry 2 abandona os aspectos de ficção científica de seu antecessor em favor de uma ambientação mais realista. O jogo se ambienta no território não-linear da África, na qual o jogador se aventurará em savanas e selvas profundas. O jogo contém aspectos climáticos altamente realísticos, além de animais selvagens como zebras, antílopes, entre outros. O jogo é livre, e o jogador pode optar por várias formas para avançar no mundo do jogo. A história avança à medida que o jogador faz missões. E isso aí galera, o vídeo tá acabando. Mas essa saga é apenas o início, então larga dedo no like. Porque eu vou fazer alguns vídeos só com jogos de mundo aberto. Então se você gostou dessa pequena lista, espera as outras que viram. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho